Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês, eu sou o Aquiles Estou trazendo a continuação da nossa segunda temporada de The Alice Life A lojinha do Jão, né? A lojinha do Seu Zé lá acabou entrando em falência Pra quem não acompanhou a lojinha do Seu Zé, eu recomendo aí, é a nossa primeira temporada aí Nossos primeiros vídeos, vai lá assistir todos, tira um dia aí, começa a assistir a lojinha do Seu Zé Que vocês vão ver aí, foi bacana ali, pena que nós acabou colocando a carroça na frente dos bois, né? Como diz o pessoal, e galerinha, antes de mais nada, vou deixar um recadinho rapidão aí pra vocês Nós estamos com o Instagram também, agora nós criamos o Instagram lá Até mesmo pra ficar mais fácil aí, pra dar uma divulgação maior no nosso canal O link vai ficar na descrição, se inscreva lá, me segue lá no Instagram, beleza? Só clica aí na descrição, você já vai cair direto na página Só clica lá no botãozinho verde lá de seguir, que você já vai estar ajudando bastante o nosso canal Beleza? Mas bora lá, vamos lá, vamos iniciar a nossa terceira semana Primeira semana ali, foi uma semana de muitas vendas ali, né? Uma semana mais pra se levantar A segunda semana aí, conseguimos fazer uma venda bacana aí no finalzinho Praticamente no último dia aí, nós vendeu um capacete ali que nos rendeu uma fortuna, né? Pra quem tá iniciando o jogo ali, foi uma fortuna que... Cara, vai ajudar bastante essa semana, hein? Temos que segurar aí pelo menos 3.700 No dia 7 nós temos que ter em caixa aí pelo menos 3.700 Vamos arredondar assim? 4.000 em caixa pra não tomar a primeira falência, né? Mas bora lá, galerinha, vamos lá Vamos ver o que nós conseguimos estar fazendo aqui Tá todo mundo trabalhando por enquanto Vamos lá, vamos iniciar o primeiro dia aqui então, da nossa terceira semana Vamos ver quantos clientes tem hoje Beleza, a 1 querendo nos vender um chapéu colecionável de cowboy de 1998 Tá no estado bom, né? Não está no estado tão terrível Tá com uma estimativa de 600 Eu pago 450 Bora lá, vai me vender por 450? 500, bora lá, vamos de 500 Vamos ver se vende por 500 550, beleza, bora lá, vamos comprar Tá? Né? Vai, tá... A 100 a menos do preço Acabo vendendo um pouco mais Um pouco mais caro Bora lá, iniciar o nosso segundo dia então, da terceira semana Vamos ver aí quantos clientes nós vamos atender hoje Por enquanto chegou 3 3 clientes aí Vamos lá, vamos ver aqui, ó Tá querendo nos vender um controle De videogame aí de 2016 Tá raridade comum Estado ruim Uma estimativa de 118 Vamos negociar Eu pago 75 Bora lá Vamos a 80, vai Vamos tentar comprar por 80 Vamos lá, não conseguimos Beleza, tranquilo Vamos lá, vamos ver aqui Moeda de Prada de 2015 Vamos ver aqui, 245 Eu pago 190 Vamos lá, 215 Preço único Preço único, beleza Vamos lá, vamos aceitar aqui Pelo menos tá abaixo do valor Tem um próximo cliente aí Tá querendo nos vender uma bola de futebol de 1989 Bora lá, vamos ver aqui Tem a estimativa de 200 Tá pedindo 130 Vamos tentar pedir 90 aqui Não, vamos pedir Tentar pagar 100 Vamos ver se ela aceita 112 Beleza, nós paga aí Compramos aí um item por 112 A bola, né E... Autenticou ali Não subiu nada no valor Beleza Vamos lá Vamos ver agora o que nós consegue tá fazendo É... 600 Bora lá Vamos autenticar esse daqui Né O chapéu aí Pra ver se nós aumenta mais o nosso valor Vamos dar um início aí Na nossa terceira semana Na nossa Terceiro dia da terceira semana Bora lá Quantos clientes? Pelo menos chegou 3 até agora Vai ter 3 clientes aí hoje Vamos lá Vamos perguntar aqui, né Quanto que tá custando Estimativa de 315 Vamos negociar aqui Vamos lá 200 Tá querendo me dar por 240 200 Deixa eu ver Beleza Compramos aí por 200 O item de 355 Vamos lá Tem uma bola aqui Que tão querendo nos vender por 190 Eu pago 150 Deixa eu verificar 130 Vamos lá Beleza Compramos aí por 130 Economizamos 20 Apagar 150 E hoje foi o dia só de compra Bora lá Vamos negociar Não tem como negociar Beleza Eu vou fazer o que? Beleza Eu vou passar Vamos passar a vez aí Acabar jogando o item fora Pra tentar comprar aquele E acabamos perdendo o item Você está tão distraído Pensando em uma questão filosófica Que não percebeu Quando jogou um dos itens pela janela Você perdeu um item A armadura de prata Beleza Tranquilo Né? Não é um item tão caro Tão caro assim Mas Querendo ou não Já ia ajudar bastante Já ia ajudar um pouquinho mais No nosso orçamento Vamos lá Bola de basquete De 1994 Nós pagamos 130 Vamos tentar vender por 300 Vamos lá 300 285 Beleza Pode levar Leva Vai É Um trabalha mais pra gente Um trabalha menos Né? No caso Vamos lá 412 nós pagou Vamos pedir 600 Vamos lá 600 Beleza Conseguimos vender ele por 600 Não ganhamos tanto Mas Recuperamos o que nós pagou E Não temos o A preocupação aí De acabar É Ficando distraído E jogando o item pela janela Novamente Né? Nós restauramos o item ali Aumentou o valor dele Em mais 1590 Agora ele tá custando 2100 Beleza Já ajuda Um autenticou Aumentou mais 30 Finalmente eu consegui Autenticar alguma coisa Em Porque só tava Perdendo lá O valor Finalmente conseguimos Aumentar o valor deles É Bora lá Já liberamos dois Bora Arrumar o Chapéu do Cowboy aí Deixa eu ver Um item mais caro Que tem aqui 315 55 Beleza Bora lá Vamos coisar ele ali Já Vamos iniciar Nossa A nossa Nosso quinto dia Da terceira semana Aí Vamos ver aí Quantos clientes Vai ter hoje É Dois clientes O primeiro tá querendo nos vender Um óculos decorado De 2002 De 240 Ali A estimativa dele Vamos aí Pagar Tentar comprar Por 190 225 Beleza Bora lá Vamos pagar 225 Tem o outro aí Querendo nos vender Também Só que esse daqui Tá no estado Ótimo No estado Muito bom Que já vai Compensar bastante Pra gente Vamos oferecer 200 Deixa eu ver Quanto que ele é Não aparece nada Vamos ver esse 200 Beleza Compramos por 200 50 menos o preço Que vale Bora lá Vamos dar início aqui Finalizar o dia Vamos iniciar já O nosso sexto dia aqui Bora lá Sexto dia Da terceira semana Vamos ver Quantos clientes Nós tem hoje Apesar que essa semana Aí Se vocês perceberam É a semana da compra Nós só estamos comprando Estamos vendendo Quase nada Bora lá Vamos negociar aqui 205 Me manda 180 Se você me vender Por 180 Eu compro Vamos lá Beleza Conseguimos comprar Por 180 Um item de 335 Outra pessoa Querendo nos vender Vamos perguntar aqui Opa Me e pouco Vamos negociar aqui É Estamos cheios Beleza Vamos dar um Não interessa aqui Não temos espaço Para poder Estar comprando ele Vamos finalizar O sexto dia E chegou Chegou o grande dia Da terceira semana O último dia Da terceira semana Onde nós Paga nossas contas E vamos ficar Vamos ficar Praticamente Sem dinheiro Vamos lá Deixa eu verificar Aqui Vamos autenticar Essa faquinha Vai demorar Dois dias Gastamos Dez Ali Não foi um gasto Tão alto Com esse dinheiro Que nós temos Aqui Nós já conseguimos Segurar Essa semana Conseguimos pagar Dessa semana Vamos ver Quantos clientes Tem hoje Beleza Três clientes Ali por enquanto Vamos lá Vamos negociar Aqui 600 Me paga 750 Eu paguei Comprei o item Por 218 50 Oxi Tá querendo pagar mais Então bora 770 Eu ofereci 50 Tá querendo pagar 70 Então bora Oxi Você acha que eu vou perder Essa oportunidade Jamais Bora lá Vamos ver aqui Vamos negociar TV 400 e pouco Eu pago 300 Quer 300 Beleza Comprando por 300 Ali Vamos ver aí Estamos querendo Comprar agora O óculos Vamos lá 240 Me paga 550 Vai 550 Acho que Não vai chegar Isso não 510 Bora lá Me paga 510 Você leva 500 Beleza Pode levar Por 500 Vai Gastamos aí Galerinha Conseguimos Sobreviver A nossa Terceira Semana As estatísticas Do dia Foi Duas vendas Um item Comprado Três clientes Atendidos Tivemos uma receita Bruta De 1270 Tivemos um custo De 310 O balanço Ficou positivo 960 Até agora Nossa receita Bruta De tudo Que nós já Fez Comprou Vendeu Deu 17488 E teve a estatística Da semana Nós vendeu 4 itens Pouco Para a semana Compramos 9 Atendemos 14 clientes Ou seja 10 clientes Nós acabou Não Fazendo venda Tivemos Um custo De 5.937 A receita Bruta Que nós Teve Foi de 2.155 Pagamos Pagamos o aluguel Tudo certinho Pagamos Funcionário Gastamos 3.700 Arredondando Tivemos um balanço Negativo Da semana Beleza Pelo menos Nós não Ficou devendo Vamos iniciar Vamos iniciar E mais Beleza Galerinha Eu vou ficando Por aqui Até mesmo Para o vídeo Não se estender Tanto Mas antes De eu me Despedir De vocês Eu quero Deixar O recadinho Novamente Que eu falei No começo Do vídeo Nós estamos Com o instagram O link Está na descrição Só entrar Na descrição No link Na descrição Que você Já vai cair Direto na página Aí você Só vai lá Aperta no botão Verde De seguir Que você Já vai ajudar Bastante O nosso canal Beleza Eu vou ficando Por aqui Eu agradeço A companhia De vocês Espero Que vocês Estejam Gostando Da nossa Série Da nossa Segunda Temporada Segunda Tentativa Para ver Se nós Conseguimos Formar Uma lojinha De penhora Bacana Consegue Crescer E é isso Galera Eu vou ficando Por aqui Tenham todos Um bom dia Boa tarde Boa noite Bom final de semana Dependendo do dia Que vocês estiverem Nos assistindo O Aquiles Vai se despedindo De vocês Estou encerrando Essa transmissão E eu fui Galera Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde E eu fui